O meta desse mês fechou com a maior tier 3 da história, pelo menos das que eu já postei aqui no canal. A tier 3 tá bem extensa e tudo isso se dá por conta do que aconteceu no KCGT, o competitivo oficial, né? Eu levo em consideração um pouco a fila ranqueada e o competitivo oficial pra poder formular a tier list. Eu não me baseio 100% nos torneios não oficiais, então eu não sei o que vocês vão achar quando vocês verem quais são esses decks que compõem a tier 3 atualmente, mas tem uns decks muito interessantes e eu não sei se vocês vão concordar, é fundamental vocês sempre colocarem a opinião de vocês aí nos comentários, né? É bom, né? Porque ajuda pro engajamento do vídeo e também ajuda a melhorar ainda mais, enriquecer mais a discussão, isso é muito importante. Então eu conto com a participação de todos vocês e, claro, assistir o vídeo até o final pra ficar por dentro de tudo. Tier 4! Aqueles decks de sempre, né, gente? Tem algumas adições novas na tier 4 esse mês. Temos o Super Heavy Samurai, que todos vocês já conhecem, né? Sempre tá garantindo o KOG e é um deck aí do mundo relacionado ao mundo Ork5 que, cedo ou tarde, também pode receber vários suportes. Temos o deck de Megalit, Guerreiro Zima, Cavaleiro Ost, Six Samurai, Ritual Beast, Gouki, Shark Boys, Dino Light Sworn, Fasticeiras, Olho Maligno, Punho do Fogo, Water XYZ, Mel's Invoked, Yosenju, Potom Galaxy, Ultra Atleta, Dragonidade, Pequenas Magas, Synchron, temos aí também o deck de Mayakashi, Reis do Fogo, Insecto, Vampiros, Engenhoca Marionete, Gaia, Dragão Branco de Olhos Azuis, Cavaleiros Nobres, essa versão aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 30 cartas. 30 cartas, velho? Voltou a utilizar 30 cartas o Cavaleiro Nobre, com a habilidade Sacar o Destino. Temos aqui o deck utilizado pelo top 1 do KCGT, o Hero Flash. Pois é, é um deck de stall que utiliza habilidade relâmpago do heroísmo. E, cara, eu não coloquei ele na Tier 3, assim, tudo bem que ele participou do Mundial e tudo, mas eu não coloquei, eu coloquei ele na Tier 4 porque ele realmente é um deck que pega cógnito, isso daí é fato. E ele teve, sim, um desempenho interessante no KCGT. Só o que acontece com o Hero Flash? Ele apareceu muito pouco, ele apareceu muito pouco. Então, assim, foi um caso à parte. Eu não tenho confiança pra colocar esse deck, por exemplo, numa Tier 3. Eu não me sinto confiante pra isso. Então é por isso que ele se encontra aqui na Tier 4, porque por mais que ele tenha jogado o KCGT, ele é um deck aí que pelo menos garante o COG aí pra uma boa parte de jogadores. Pena que esse deck é muito caro, né? Ele depende muito de suportes que, pra alguns jogadores, pode ser um pouco difícil de conseguir. Mas tá aí o deck Hero Flash. Pra finalizar aqui a Tier 4, nós temos o estreante Dragão Negro de Olhos Vermelhos. O deck, ele não é free-to-play, tá, gente? Tá? Ele não é free-to-play. Por que que ele não é free-to-play? Primeiro porque ele tem a Trap do Red Eyes, que é adquirida somente na Selection Box, tem o XYZ do Arquétipo. Assim como tem as três cópias do Guilfrey de Olhos Vermelhos. Beleza? Então aí acaba complicando bastante a aquisição desse deck, né? Você completar esse deck, porque são três URs, cara. Três URs de Minibox e tem duas de Selection Box e uma SR de Selection Box. Fora que a fusão de Olhos Vermelhos é adquirível somente por estrutural. Mas vocês podem observar que na composição desse deck, o jogador só utilizou apenas uma única fusão dos Olhos Vermelhos. Então com apenas 500 gemas você consegue fazer a obtenção da Red Eyes Fusion, assim como você também consegue obter o Dragão Retalhador de Olhos Vermelhos. Então ele vai fazer o seguinte, ele tem três Guilfrey no deck, que pode facilmente ser enviados para o cemitério pelo efeito da Intuição dos Olhos Vermelhos, para poder fazer a adição das Magias e Armadilhas Olhos Vermelhos direto do seu deck. Fora que você pode colocar com a face para cima o Iven ou o Gifred de Olhos Vermelhos, colocar a Trap do Arquétipo para poder reutilizar ela no turno do oponente. Ainda por cima o Gifred tem um efeito que quando ele é equipado, ele destrói equipamento para poder destruir uma Magia e Armadilha do oponente. Além disso ele pode enviar o equipamento para o cemitério e realizar a invocação especial de um monstro Olhos Vermelhos do cemitério. Cara, que interessante, né? Olhos Vermelhos pegando o Kog, fantástico, cara. Gostei demais dessa versão aí. Com a tier 4 desse mês, está sensacional somente pela adição do Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Subseguido nós temos o Resonator. Ainda continua a versão do mês passado, a versão com o Obelisco, mas existem diversas outras versões de Resonator. O Xiraleandro utilizou o Resonator lá no KCGT, né? Na partida contra o Zeta. Tiveram outros jogadores de Resonator também. Além disso, o Resonator ainda continua com desempenho fantástico na fila ranqueada. Isso tem que ser levado em consideração. Ele ainda continua sendo um deck minimamente competitivo e é por isso que ele continua na tier 3. Temos aqui o Tech Dinos estreando na tier 3. O deck teve, sim, um desempenho fantástico na KCGT. Galera, o deck foi muito requisitado pelos jogadores que jogaram o competitivo, cara. O competitivo, o formato oficial da Konami, que é o KCGT. Então, assim, cara, não foi um, não foi dois, foram vários jogadores. Ali no top 10, se duvidar, deve ter uns 3 ou 4 jogadores que utilizaram TG entre um dos seus decks e o deck realmente apareceu com força, só que ele tem problemas de consistência. É o mesmo problema do Thunder. Só que o Thunder, enfim, a gente vai falar sobre o Thunder Dragon aqui. Mas o Tech Dinos teve um desempenho acima do normal, acima do que a gente está acostumado a ver de Tech Dinos. Beleza? Essa combinação com Fida Sobrevivência, com Light Sworn, Micelar Neussaros, tem o Amarela, que manda o Fida Sobrevivência para o Cemitério. Então, essa combinação foi maravilhosa com esse deck, porque às vezes você não consegue usar o 5, porque às vezes o oponente tem alguma resposta lá na Back Row, você não consegue fazer os combos, você não consegue fazer 5. então, aí o deck ele joga um pouquinho mais para trás. Ele tem o Amarela, ele tem o Kanad, ele tem o Fida Sobrevivência, ele consegue destruir o Raptor Dynamo, destruir uma carta do oponente, tirar algum recurso dele, tirar um monstro, enfim, magia armadilha, e uma coisa que ele não vai utilizar contra você, e aí no próximo turno você já tem Skrull Serpent, você já tem 5 para fazer. Então, é maravilhosa a forma que esse deck joga, ainda tem um teto de agulhas ali para pegar uns caras desprevenidos, principalmente Resonators, né? Você está lá com o Raptor Dynamo, com a fase para cima, o Resonator fecha os 3 monstros no campo, dá o teto de agulhas, destrói tudo. Muito efetivo contra Resonators, muito efetivo contra arpias também. Beleza? Vamos para o próximo deck, olha o Tier 3 aí, Tech Dinos. Esse deck já é conhecido de todos vocês, que é o deck de Lunalite. O deck de Lunalite, gente, ele é sim um deck competitivo, eu tinha tirado ele do meta, eu já estava já decretando o fim dos Lunalites, mas não. Depois do KCGT, já não resta mais dúvidas. O deck de Lunalite é um deck muito competitivo, ainda muito competitivo, e ele merece integrar sim a tier list, entre os decks mais poderosos do formato, sim, porque eu vi, meu irmão, o que Lunalite estava fazendo no KCGT, e aquilo ali já não deixa mentir. Quem assistiu sabe do que eu estou falando, deck de Lunalite, um deck barato, em relação a muitos outros, em relação ao Thunder Dragon, em relação ao Onomat, um deck bem barato, que você consegue, cara, fazer umas coisas absurdas, que é esse deck. Ai, meu Deus, você bota a sabidância, você não pode ser alvo, faz sabidância, depois você pode fazer XYZ, se tiver volume de jogo para isso, você zera ataque, tem um Didi Crawl ali, Didi Crawl muito institucional, mas nessa versão, se eu não me engano, é essa versão do Zeta, se não me falha a memória, tá? Essa versão do Zeta, tem até o Kuribinho ali, SR, que você pega no Ticket, ô, meu Deus do céu. Que maravilha, os Free to Play piram, rapaz, quando vê um deck de Luna Light, jogando o KCGT, e é por isso que ele se encontra aqui, na Tier 3. Parabéns aí, para todos os jogadores de Luna Light, olha aí o seu deck aparecendo, pois é, rapaz. Claro que quando a gente fala de KCGT, a gente não pode deixar de falar do Triâmbi, que teve um destaque insano no KCGT. Tivemos o Zied King, e muitos outros jogadores, utilizando o Triâmbi. Vamos parar para pensar, galera, tem o Triâmbi, o Luna Light, e o Tecginos. Vamos parar para pensar. Há uma consciência coletiva, ou melhor, eu nem diria consciência coletiva, vai ser exagerado, mas o consenso entre os jogadores que participaram, de que o Triâmbi, ele é um deck minimamente competitivo. Que ele é um deck adequado, para jogar no mesmo formato, que Cyber Dragon, que Thunder Dragon, que Onomat, que Arpik e Resonaton. É um consenso entre os jogadores que jogaram esse formato. Então, cara, eu não posso ignorar o Triâmbi, simplesmente deixar ele na Tier 4. Ele é Tier 3, cara. Minha opinião, Tier 3, eu coloco ele na Tier 3 com toda a segurança, ainda que tenham pessoas aí embaixo que não concordem com o Triâmbi de pertencer a Tier 3. Mas depois do que ele fez no KCGT, cara, sinceramente, não tem como não colocar ele na Tier 3. Cyber Dragon foi utilizado pelo Top 1, não somente por ele, como diversos outros jogadores optaram pelo Cyber Dragon. E ele é assim que ele está jogando agora, né? No modo câncer. Essa é a versão aí do Top 1, do KCGT, utilizando apenas 4 monstros, né? Cyber Dragon dispensa apresentações, pode ser que ele tome um próximo nerf agora, né? Não tenho certeza, né? De repente o Core EA 2, não sei. Mas, caramba, Cyber Dragon ainda continua firme e forte, hein? Só com 4 monstros. Impressionante, velho. Então, assim, muita gente pode não concordar com as Arpias integrando a Tier 2. Eu não acho que que a Arpia Tier 2 3 tem decks, assim, muito, que são muito inferiores, né? Ao deck de Arpia, né? Que, basicamente, você não consegue, você não consegue nem reagir contra o deck de Arpia, se você se duvidar. Se você tiver a sua má interação desse deck, você não consegue mais fazer absolutamente nada. Fora que todas as cartas, toda a sua zona de magias e armadilhas pode ser obliterada em um único turno. Se você não responder, por exemplo, você dá uma cheirosa ou você dá uma médium, já destrói. Você dá o efeito da médium, destrói outra. Faz o efeito da médium, traz a perfumista, a perfumista traz o egotista. Faz a slasher, destrói outra. Pronto, já limpou a back row do oponente inteiro, só com isso. E essa versão utiliza três cóleras divinas para negar efeitos de monstros do adversário. Então pode ser muito efetivo contra a Trander Dragon ou contra qualquer outro deck presente no formato. Fora que ele tem jogadas ótimas com barata para poder lidar com TG. É o deck que faz muito grind, você tem as cóleras divinas para poder mandar o sinal estérico para o cemitério, você tem mais uma cópia do terreno de caça das Arpias, caso o seu terreno de caça das Arpias seja tirado do campo. Fora que tem um oráculo que adiciona o terreno de caça das Arpias de volta do seu cemitério para a mão, tem Drone e Mihal Fossil, Espelho Aprisionador de Sombra, então tem cartas assim muito efetivas contra os decks principais do formato. Mas a jogada padrão do deck de Arpia é o que mais me surpreende. Fora o grind que esse deck faz, que fornece uma consistência absurda para o deck de Arpia. E por isso que eu não acho que esse deck é um tier 3. Eu acho que ele se situa muito melhor em uma tier 2. Um deck muito forte. Essa é a versão que o Top 1 utilizou de Thunder Dragon no KCGT. E, cara, o que dizer de Thunder Dragon, né, velho? Habilidade, a habilidade das cartas faz banimento, banho o Dark faz efeito, banho o Roar também faz efeito, banho, enfim, Lupino, banho qualquer outro monstro do Atributo Prevas que você tiver na sua mão. Então, cara, esse foi o deck que derrubou o Zeta na final. Ele tinha 3 Curibus no deck, né, gente? Então ele fez o efeito do Águia. E, nossa, cara, eu não me conformo com aquilo, cara. Poderia ter finalizado o Zeta, até fora o Desconnect que também desfavoreceu bastante o jogador. Então tiveram alguns fatores, né, que acabaram facilitando a vitória do japonês naquela ocasião. Até esqueci o nome dele, mas, pô, é indiscutível que o Thunder Dragon é um deck competitivo, é um deck poderosíssimo, mesmo com inconsistência. Porque, como eu já falei anteriormente na Tier 3, há um consenso entre os jogadores que jogaram esse formato de que o Thunder Dragon é um deck viável para ser utilizado no formato do KCGT. E muitos jogadores escolheram o Thunder Dragon. E ele obteve um excelente resultado, um alto índice de vitória, mesmo com as inconsistências. Consegue lidar com o Luna Light, que foi um deck que apareceu com muita força. Consegue lidar facilmente com os Triâmides. Consegue lidar facilmente com as Arpias. Na hora que vem o Leviandeiro, a Arpia chora, porque a Arpia não vai devolver o Leviandeiro para a mão. Então, existem muitas outras jogadas assim, cara, que esse deck faz e consegue lidar muito bem contra os decks mais poderosos do formato. Inclusive, o deck que integra atualmente a Tier 1. Eu acredito que você sabe muito bem qual é. O deck de Onomate, galera, óbvio que ele ia estar na Tier 1. Foi um dos decks mais utilizados do KCGT. Fila ranqueada, ele destrói nos torneios não oficiais também. É um deck muito bom, mesmo com a banlist de emergência. O deck ainda continua firme e forte. Firme e forte, com uma habilidade que fornece uma consistência absurda para esse deck. Ele é um deck que se sustenta através da habilidade, porque a habilidade corrige a sua mão e adiciona exatamente a carta que você precisa para você poder fazer o combo do deck e acessar os monstros XYZs, que é a mecânica principal desse deck. É um deck totalmente focado em invocações XYZ. O grande diferencial dessa versão, essa é a versão do Zeta, que ele utilizou no KCGT, é que tem um borbonucleo ali para ser utilizado em conjunto com o número 70 para colocar monstros com a face para baixo no deck. Para você embaralhar monstros com a face para baixo em posição de defesa para o deck. Aliás, qualquer monstro em posição de defesa. Essa jogada é muito efetiva principalmente contra o TG. O TG costuma deixar um monstro ali com a face para baixo em posição de defesa e passar o turno. Até porque o TG começou a jogar de uma forma diferente e ele tem resposta. Ele consegue sobreviver para o próximo turno e fazer cinco. Então, o Borbonucleo já embaralha o Raptor Dínamo para o deck e você consegue obter uma vantagem em relação ao oponente. Fora outras situações, qualquer outra situação em que o monstro estiver em posição de defesa impossibilitando você de finalizar o adversário, você imediatamente embaralha aquele monstro para o deck e ele se dá muito mal com isso. Fora que o Borbonucleo pode associar o número 70 com a matéria XYZ no próximo turno. Ele tem esse efeito de associar um inseto do seu cemitério a ele mesmo. Então, o número 70 pode ser utilizado como matéria XYZ novamente. Então, o Borbonucleo constantemente vai ter o seu efeito de embaralhar monstros em posição de defesa no deck do oponente. Fora Excalibur, tem M7, Rufião para negar efeito e barata para poder lidar com Arpia, barata para poder lidar com Levianeiro, com Thunder Dragon Duo e para poder lidar com TG também e Resonator. Então, tem vários decks listos aí que o barata consegue lidar muito bem. Beleza? Então, o deck ele tem tudo. Consistência, ele tem alt para todos os decks e é por isso que ele continua ainda na tier 1. Na tier 0 não mais, mas na tier 1. É um deck muito forte e nossa, que formato maluco. Agora é só esperar o lançamento do Novo Mundo para ver, né? Se realmente alguma coisa vai mudar de verdade. Se vocês querem obter acesso a todas as decklists que foram mostradas aqui no vídeo, basta vocês acessarem o grupo do Facebook da Dual Links Fossil. O link se encontra aí na descrição onde tem todas as decklists que foram mostradas aqui no vídeo. Beleza? Com as habilidades, com todos os detalhes que você precisa. Tranquilo, galera? Então eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Tem grupo do Zap Zap, 1 e 2, Telegram, Discord e Facebook da Dual Links Fossil para vocês mandarem seus decks e tirarem as suas dúvidas. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!